Sejam muito bem vindos aqui a mais uma live stream Hoje vamos estar aqui a iniciar um modo carreira Com um jogador profissional do Sporting Que está atualmente no Sporting Chamado Francisco Giraldos Pessoal, eu vou fazer isto com vários jogadores Com vários jogadores de outras equipas De outras ligas Conhecidos, não conhecidos Pouco conhecidos Ou mesmo não conhecidos Vou andar a conhecer E vou Vou andar a conhecer novas promessas Que venham aí E novas pessoas Mas vamos começar com um jogador que eu gosto E vamos começar com o Francisco Giraldos Depois vamos evoluindo Depois vamos Evoluindo Para o João Palhinha, para o Ronaldos Para o Bruno Fernandes Para o Ibrahimovic Para essas pessoas todas assim Mas agora deixem-me fazer um story A dizer que já estou em live E siga, siga Ai fiz a atualização ontem Por isso É tudo novo É tudo novo Cabelos novos Faces novas E Ronaldo já com o carrapito Como eu tenho Não é igual Mas está parecido Não interessa E aí Tchau For ofício É tudoIS Não interessa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto